e salve salve galerinha do unboxing geral tudo bem com vocês bora fazer mais um box no nosso canal e mais um produto que eu comprei na shopee né e lembre-se sempre amiguinhos de dar o like aí não se ativar o sininho conseguir a gente no canal daquela força e vamos lá é cara realmente enquanto eu não liberar minha mão e mais amanhã ele libera minha mão vai ficar mais fácil tentar fazer aqui de cortar aqui tesourinha tá sendo o jeito mais fácil cara eu é como eu falei pra vocês várias compras aí não ao longo das férias e chegou um monte de produto que eu tô fazendo um box todos agora eu tô achando estranho aqui a caixa que o cara usou para embalar mas tudo bem chegou com cuidado com segurança produto do shopping galera olha só que legal olha só que legal vamos ver o que é da loja ponto com a já sei que é cara você que é então eu comprei um hd um ssd esteve uma ssd desculpa para trocar na que legal cara que legal vou ter que vou ter que fazer a propaganda pra vocês aqui galera olha só equipe voo loja ponto com voo lovers sei lá que esse negócio é interessante olha só eu comprei um ssd para poder fazer a atualização de um ssd no computador meu filho de 120 giga comprando 240 porque tá tá complicado inicialmente é só pra instalar o windows 10 e deixar um outro que tinha de 500 giga pra colocar os arquivos mas 120 é pouco na galera tem vinte e pouco e eu comprei um ssd é não sou barato eu até devia ter feito o o unboxing dele porque eu paguei realmente barato dele mas como já fiz um monte de unboxing de ssd eu não vou ficar repetindo né as coisas do ssd o quanto é melhor é mais rápido em relação ao hd normal mas enfim é então eu tirei esse hd o ssd que tinha 120 giga substituir para um 240 instalei o windows e ficou sobrando esse ssd de 120 giga né que até quer ver deixa eu dar uma pausa aqui eu já mostro pra vocês aqui aí pronto voltei não só pra concluir lá né então eu tinha encontrado esse cara aqui de 240 giga da lexar não não sou barato e cara são muito barato são muito barato até vou aproveitar mas não vou ter aqui para mostrar mas é muito barato enfim troquei e aí que acontece ficou sobrando né notebook no caso né ficou sobrando esse cara de 120 giga né ficar que eu vou fazer então tá e ele nem cabe nessa caixinha do 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 lexar que vejo ele é um pouco maior a forma dele então assim que eu vou fazer é vou comprar então um é um case externo porque case externo hoje em dia é um negócio relativamente barato cara e é um negócio relativamente barato mas que ajuda você a armazenar com cuidado e com segurança o seu hd de notebook ou seu ssd né que você não tá usando mais para inclusive transformá-lo numa pendrive por exemplo né num case externo né usar ele para que você tem poragem de um lugar para o outro eu vou mover aqui ó quer ver ó quanto que eu paguei nesse cara aqui eu já vou mostrar para vocês essas notas fiscais cada um é uma do jeito esses negócios são terríveis cara vamos lá cheio aqui ó olha só quanto que eu paguei nesse cara tá um pouco apagado consegue ver aqui 18 e 50 cara eu paguei 18 reais 50 centavos nesse casezinho da vooloja.com e cara eu achei muito legal galera de verdade poxa negócio massa eles ó mandaram um primeiro hd depois eu vejo os mimos né mas o casezinho que eu pedi ó queria esse casezinho dessa cor porque tem uma coisa que acontece é como se ficar juntar muitos cases e cada case todos eles são preto todos meus que eles são preto do mesmo a marca do mundo tudo case preto 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 e aí eu tenho uns quatro cases já três ou quatro cases e é difícil para identificar qual que é qual então por exemplo como esse cara aqui da kingston ele é vermelho é um ssd eu já vou saber visualmente que dentro desse case externo aqui é o da kingston vai ficar mais fácil para organizar os meus armazenamentos né ó então aqui ó cara construção bem simples né da ex bom nada é mirabolante você tem que apertar aqui tá um pouco difícil por causa da mão só tem que apertar aqui para abrir ó simples tá vendo galera simples 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 ó abriu aqui e encaixou o seu ssd lá dentro ó encaixou perfeitamente tá vendo tá lá encaixado vou fechar bem básico é lógico a construção desse daqui de plástico né é bem mais simples do que a construção dos outros que eu tenho de metal então assim o primeiro que comprei para testar 1850 barato mas ajudou a protegeu protegeu meu ssd né uma coisa importante é a priori se eu quisesse gastar um pouco mais é que pra mim não faz diferença né esse aqui é o sb 2.0 tá é quem como esse cara que é ssd eu poderia ter comprado um sb 3.0 para ser uma velocidade de comunicação mais rápida na hora de conectar um usb do computador mas de novo como meu objetivo não é para usar tanto como case externo mas sim é é proteger o carinha de uma forma bom esse aqui de 18 reais e 50 centavos tá de bom tamanho e aí como é que vai funcionar esse negócio aqui simples assim né que para ser sincero esse cara aqui eu não vou nem mexer nele eu vou deixar ele guardado caso de um pau de backup mesmo né caso de um problema com um ssd novo que eu comprei que é improvável eu tenho esse cara para voltar lá depois e não preciso comprar então você vai conectar esse cara aqui é lá no usb do computador do seu computador e vai depois conectar aqui nesse cara aqui para poder fazer funcionar e vai ali ele como se fosse um drive externo entendeu então uma coisa bem simples cara bem básico não conhecia esse modelo de case os que eu tenho são de metal é até tem algumas box dele aqui no canal né mas sim bem básico bem simples né não tem nenhuma proteção né cara é uma é uma esse ele é uma pressão mais mas achei bem simples isso aqui tá galera que bem simples e mas é o modelo enfim e olha que legal que os caras me mandaram da loja adicional né mandaram aqui cara olha um kit com dois lápis vamos vamos abrir isso aqui o que legal cara isso aqui não faz nem parte muito achei bem legal galera com certeza se eu achar produtos de novo de vocês eu vou comprar não sei se eu compraria esse esse case aqui de plástico que eu achei bem fraquinho é mas isso não é com vocês é esse modelo específico da ex bom mas também de novo galera 1850 né vamos lá ver se eu pago uns 40 reais um case né então aqui ó mandaram duas é caneta ou lapiseira isso aqui é caneta né é uma duas canetas isso duas canetas né para mim como mínimo e tem também aqui uns papel zinhos né daqueles é é para você colocar nota lá como chama esse negócio cara nossa fugiu a gente usa tanto isso aqui no trabalho lá é os caras ficam colocando esse papelzinho para todo mundo em lugar você faz uma notinha e marca mas que é interessante também posso usar para marcar os meus outros que eles beleza galera então tá aí mas esse unboxing legal o produto bem embalado bem embalado bem certinho né e não teve problema nenhum mas vou fazer o teste dele depois mas não tem segredo que o que o que o que de novo o objetivo meu desse cara aqui era simplesmente ter um case uma uma caixinha para poder guardar o hd em segurança beleza tá feito então abraço galera até mais tchau